Olá, princesas lindas! Tudo bem? Eu adoro esse estilo de vídeo! Na realidade eu adoro filmar, mas eu gosto mesmo, é do ato. Você, você gosta? Eu acho que você gosta, gente. Que mulher que não gosta de comprinhas? Fala sério, não é muito gostoso? Ir lá, ter seu dinheirinho, comprar. E eu comprei algumas coisas neste último mês e eu quero mostrar pra vocês. Eu gosto de fazer esse estilo de vídeo porque se vocês gostarem de alguma coisa, vocês podem ver também, tirar ideias e nunca de mais comprinhas, né, gente? Que concorda comigo? Eu! Eu concordo comigo! Então vamos lá, vou começar agora com os acessórios. Comprei alguns acessórios. Comprei este colar aqui. Tcharam! Este colar. Lindo, lindo, lindo. Eu tava querendo há muito tempo colar prata porque eu uso muito mais dourado do que prata, mas agora a onda é prata. Então comprei esse daqui. Lindo, né, gente? Adorei! E eu acabei de esquecer de pegar o brinquinho. Comprei o brinco dele também. Comprei um outro colar que tá no carro. Porque eu tô no carro e eu vou tirando, vou me desmontando e fico no carro. Comprei também, gente. Eu fui no encontrinho da Tuca Santayo na loja Melinda. Gente, é muito linda essa loja. Muito, muito legal. E olha que brinco mais fofo. Tcharam! Lindo, não é? Eu adorei. E esse brinquinho aqui eu vou usar. Numa casinha especial. Vocês viram? Esse brinquinho é lindo. Meninas, se tem uma coisa que eu tava querendo, ó, há muito tempo. Era esse iluminador da MAC. Gente, pensa num negócio salgadinho. R$120,00 um iluminador. Mas pensa numa coisa boa. Gente, eu adorei. Ele é esse daqui, ó. Soffered Gentle. Gente, ele é muito, muito, muito bom. Ele é muito bom mesmo. Você passa no iluminador... Hoje eu não passei. Mas você passa assim, sabe? Fica aquele efeito de cara rica. Sabe? Foto assim, ó. De artista. Fica muito, muito, muito lindo. Eu literalmente recomendo. Ele é salgadinho, né? Mas eu mega recomendo. Eu comprei um batom também. E eu não sei onde tá. Eu procurei, procurei, procurei. Eu não sei onde tá. Ele é um nude maravilhoso também da MAC. No próximo vídeo eu tento passar o batom e mostro pra vocês qual é. Porque ele é lindo. Ele é lindo. Os acabamentos da MAC são maravilhosos, né? Esse daqui que eu tô... Também é. A cor não tá certinha qual é. Esse daqui é qual mesmo? Esqueci. O que é? Ah, aqui ó. Esse daqui é o Fletcher Outfebles. Não tá com a cor real dele. Tá parecendo um vermelho, assim. Ele é um vinho. Mas então... Comprei, gente. Eu quero colocar aqui pra vocês seguirem o Instagram. Super novidades, mega legais. Chama O Belezinha. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês alguns acessórios. Comprei, gente. Esse acessório de cabelo. Que lindo. E ele tem um elástico, ó. Aí você já coloca... Eu acho que eu vou estragar todo o meu cabelo colocando. E aí eu acho que tem um barco. Ai, gente. Olha o resultado. Jesus amado. Jesus apaga a luz. Ai, gente. Me descabelei inteira. Comprei esse daqui. Ele fica lindo, lindo, lindo. Eu tava querendo alguma coisinha no tom de preto. Olha esse, gente. Fiz até o look do dia. Se vocês não assistiram ainda, assistem aqui depois. Eu usei ele. Lux Navy. Vocês estão aqui. Tão várias dicas de Lux Navy. Lindo, né? E ele também é de elástico. E comprei esse. Gente, olha que estampa linda. São vários pássaros vermelhos. Com esse tom azul. Eu adorei. Vocês gostaram? Eu adorei, adorei, adorei. Comprei esses três. Então é o Belezinha. Segue lá no Instagram. E comprei uma bolsa também. Porque eu não sou brincadeira. Eu comprei essa bolsa aqui pra usar na praia. Ela é amarela na alça. E toda listada. Tá vendo? Linda, né? Comprei pra usar na praia também. Show de bola. Não, Belezinha também. E meninas, eu não gostei muito esses meses. Porque eu estou economizando. E vocês vão ver em breve. Porque eu estou economizando. Tcharam! Me acompanha aqui no canal, gente. Que vai ter muita, 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 muita novidade. Tô com a minha guitarra. Vocês vão adorar. Se eu já estou adorando, vocês vão adorar também. Minhas leitoras. Eu comprei esta blusinha aqui. Que também está no look do dia. Eu adoro, gente. Blusa com número. Blusinhas assim com número. Vocês gostam? Não é show de bola? Eu adoro. E comprei também uma blusinha que eu estava querendo pelo resto da minha vida. Eu não achava. Eu não achava. E eu achei aqui. Só que ela está do lado avesso. Enquanto isso, enquanto a dia vira, a gente conversa. Vocês estão bem, gente? Estão tudo bem? Muito agitado? Final do ano? Muita correria? Já, já é Natal, né, gente? É Natal, é Natal. Feliz Natal. Pronto. Arrumei. Olha, gente, o que eu queria. Olha aqui que luxo. Que linda o trabalhado dela. É uma blusa ciganinha, gente. É um cropped. Olha que linda. Linda, linda, né? Eu adorei. Eu usei no encontrinho com a boca rosa. Se vocês não assistiram também, coloquei aqui para assistir. Ela mandando um beijo para vocês, princesas lindas. Essa daqui. E olha essa. Que estampa linda. Eu posso ser bem sincera. As minhas amigas me conhecem, sabe? Eu não gosto muito de estampa étnica. Étnica? É étnica, né, gente? É, gente, eu não gosto muito dessas estampas. E essa eu fiquei babando. Olha que linda. Está até com a etiqueta, eu não usei ainda. Olha aqui. É o mesmo trabalhado, está vendo? E ela é curtinha. Uh, ela é o cropped. Mostra a minha barriguinha. E a gente coloca uma cintura alta. Fica tudo certo. Linda, né, gente? Não é linda? Então, meninas, foram essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu comprei isso daqui também. Olha que luxo. São várias luzinhas, ó. Pisca, pisca. Pisca, pisca não, né? São bolinhas para enfeitar o cenário do nosso vídeo. Aqui embaixo, me contem o que vocês mais gostaram. E é isso. E se inscreve aqui no canal. Divulgue com suas amigas, com seus amigos. Pode divulgar também com o papagaio, com o periquito, com o cachorro, com todo mundo, gente. Divulgue com todo mundo, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreve aqui, comenta aqui. Dê sua ideia, dê sua sugestão. Que eu fico sempre de olho. Eu respondo nos comentários. E quero saber que vídeo vocês gostariam. Que prazo. Gente, fica de olho no canal. Mas fica de olho de verdade. Que em dezembro, esse canal vai bombar. Você não tá entendendo? Fica de olho de verdade, de verdade mesmo. Vocês vão amar. No próximo vídeo, eu falo pra vocês o que é, tá bom? Então, um beijo. Bem gostoso. E até o próximo vídeo. Ficou com Jesus. Tchau. Tchau.